DJ Jam, Bia Bolada, DJ Russo, tipo o Gal, tipo o Gal Dia Black no tricote, vou ter tudo que é pra ser meu Deixa eu bonito mil g na joia, pra honrar tudo que nós já viveu Eles querendo meu dote, elas querendo ter mais uma chance pra retificar Tentar recuperar o que perdeu, mas o denominador comum das ideias Independente do bem ou do mal que me faz, eu vou seguir do jeito que cê pensou Caputa na garupa do robô, dedicando o tempo em um falso amor Foda-se que eu deletei todas as fotos, macha que eu sei que o passado ficou no retrovisor Vai, jogando o guidão pro alto, rasga ela toda no asfalto Putona de silicone, quer vivenciar de vagabundo nato Vai, jogando o bundão pro alto, tomando tudo de assalto Se amarrar na putaria, quer tá porque não é garroca de fora Um minuto e machina um ponteiro pra cima, marca zero hora E os demais desentocam, rasga e roca apavora Edson Lima empata no peito do tralha com as pauta pra fora Chana não é uma bigota, só de ver ela se molha Tá com macha na noite, coração vai junto com o gelo no copo Já fala onde é hoje, cê sabe que motão é nosso protocolo Nós imbica é na pista, nós pela quebrada E na pista cê sabe que os mena de chave Localiza os peça nessas cadernada Fica aí na favela, um a zero pro Austrália Ih, bebê, quer fumar, quer beber Quer sentar pro pai, então vai Desgraçado Ih, bebê, quer fumar, quer beber Quer sentar pro pai, então vai Desgraçado Lembro da barcone, daquela noite safada Pro beco do baile, cê mamãe não pegou nada Sabe quem não viu, se fez fofoca é recalcada Quer sentar pros tralha e nem sabe ir pra minha quebrada Sou do morro, sou perigoso, não cai em golpe Cuidado com aquilo que você pede Que eu sou o desejo que só te vi Ih, bebê, quer fumar, quer beber Quer sentar pro pai, então vai Desgraçado Ih, bebê, quer fumar, quer beber Quer sentar pro pai, então vai Sabe quem nós honka, quem que é o pai da bagaça Achar quem vai fumar, bebê, furgar de graça Passando na conta, vem com os menores banca Nós atirando onda, do que gelar em Angra Bolo de ponta a ponta, a bebê ficou torta Vai se marihuana, se quer fuder me chama Hoje nós faz acontecer, vamos essa vida de praia 0111SP, as montada nós bota na chape Tô de KK, de rolé Ela pede pra tirar foto com cordão e um boné Qual que é, não olhava no tempo da tiga Muita fé, no bolso do quebrado agora tá tendo qualquer Não tá mais de a pé Tô de KK, de rolé Ela pede pra tirar foto com cordão e um boné Qual que é, não olhava no tempo da tiga Quando era o ralé Muita fé, no bolso do quebrado agora tá tendo qualquer Não tá mais de a pé Uma friaca Joga a jaqueta da Tommy no pulso Cê sabe o vulgar e destaca Painel da BM, avisa que hoje o destino é sem volta pra casa Hoje ela faz muito mês jogando na minha cara Bandida treinada Mas coitada, doutrina pra puta Cê sabe que sempre vai ser pau e água Hoje a fossa ela joga na cara Foda antes você não deu nada No olho a nós já ganha as parada Que o amor é o X Hoje ela faz questão Quem é que quer vir pro peão Sabe nós da condição Quer tesão com alucinação Hoje ela faz questão Quem é que quer vir pro peão Sabe nós da condição Quer tesão com alucinação Baile e boca na comunidade Ambiente perfeito pra parte Que brinde gosta de um ladrão Sem compaixão no apate Ela sai atenção Só nós da direção X na questão Nós da direção Papá antes que desce É pras partes que descem Jogando o mundão E bebê Quer fumar, quer beber Quer sentar pro pai então vai Ih, bebê, quer fumar, quer beber, quer sentar pro quarto arrumar Deixa o cavalo correr, pra nóis xaviar Deixa o dinheiro render, pra nóis desfrutar E se aquela louca aparecer, eu vou mandar ralar E se a outra louca responder, acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis pá, eu já cansei de chorar demais Por ela nem me notar, sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionar Então, só pra confirmar, hoje eu vou colar, vou comer e abandonar Só pra ver a puta chorar, então, só pra confirmar Hoje eu vou colar, vou comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo, rolou boatos na favela Que agora nóis tá famoso, as guriamam a nossa presença Relaxa, cativante, a vida do funk que nóis leva Nos acessa o nóis que representa, sonho das princesas E eu passei de pertão, ela vistou de longe, eu tava ir pra arrasadão Ela dançando o baile, pra quem não queria, aonde quer e bom Eu passei de pertão, ela vistou de longe, eu tava ir pra arrasadão Ela dançando o baile, pra quem não queria, aonde quer e bom Segue o baile, tá suave, dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade, deve tá se exibindo e tá com celebridade Só ouro no pescoço, seca a porta na minha quebrada Pelo roco do carro, já sabe que a nave é muito cara Tô no seu condomínio, pode vir conhecer minha casa Aqui vai ter de tudo, piscina e as melhor garrafas E segue o baile, tá suave, dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade, deve tá se exibindo e tá com celebridade Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis pás Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funciona Então, pra confirmar Vou passar de conversível, sei que vai lembrar Quando cê me dava nada, hoje eu dou tchau pras putas Vai ficar na lembrança, sabe que eu tava lá Quem sofre no carro, esquece, eu maltrato as malucas Na Porsche, mostra o que você sabe fazer Vai, que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa, ela esposa Nós deixa elas passando mais Na Porsche, mostra o que você sabe fazer Vai, que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa, ela esposa Na início elas passam mais Até mais tarde, ama dormir com a minha blusa Vi um branco, frios e uva Ela me usa e na blusa Diz que assistiu as minhas lutas Gosta de sexo bruto e tá na minha busca Não me acha não Me procura, na madruga Sou da rua, não me acha não Olha nós saímos do Doran tá se competendo Da favela eu vi, já sofri por isso os teto Eu não me convenci que essas loucas Se joga com força, ou adiantar de meca Trouxe as corda que o clipe é na zoe Só pra ter um feed, tá de amor Vivendo é vela, nem vai se exibir Que isso aqui já é atitude certa É vida demais quando o relógio bate a hora certa É o filho da noite, é só de arma Que é quem conta a vela E tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda que cobra 10k Fogo no puteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Porque tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda que cobra 10k Fogo no puteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então, tô pra confirmar Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então, tô pra confirmar É o GM no beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma Vou de 3 rodas e o GM de Saara Hoje na pista vamos de atualizada Que no meu bolso pode descer as garrafas Ela tem que roncar Ela não vai de quebrar Ela não vai de quebrar Mas para tudo onde passa Ela joga no pralho o bunda É macha, segura, cavala O menor de chava e prova que é bom Depois que eu nasci eu torpedo Passa o meio desapego E a bandida que me dá no pelo Tá fudendo e fumando gelo É a prova do 2-4-4 Os deda quebrada Que toca a caminhada Ela se afoguetada De bucho dá na pista Eu ronco e dou uma chaveada Elas gostam do pralha Ela joga no pralha É a prova do 2-4-4 Os deda quebrada Que toca a caminhada Ela se afoguetada De bucho dá na pista Eu ronco e dou uma chaveada Elas gostam do pralha Ela joga na cara É o GM, o beat, emplacando mais uma Emplacando mais uma O tubo de três rodas E o GM de saada Hoje na pista vamo de atualizada Que no meu bolso eu pague descer as garrafas Elas tem que ronca, ela não vai lhe quebrar É baimão, baimão Mas para tudo onde passa Ela joga no pralho o bunda É macha, segura, cavala O menor de chava e prova que é bom Depois que eu lancei o torpedo Acionei o desapego E a bandida quer me dar no pelo Tá fudendo e fumando o gelo É a prova do 2-4-4 Os deda quebrada Que toca a caminhada Ela se afoguetada De bucho dá na pista Eu ronco e dou uma chaveada Elas gostam do pralha Ela joga na cara É a prova do 2-4-4 Os deda quebrada Que toca a caminhada Elas que é foguetada De bucho dá na pista Eu ronco e dou uma chaveada Elas bostam do pralha Elas joga na cara E de segunda a sexta, os menor que não para Com a bloca e camuflada Tá fazendo o recolhe da loja Despicando o vento pro vento passar A nave tá no lixa, são batendo nas caixas Põe no DM é de marcha GPS localizou várias garrafas de gin Já mandamo buscar E de peça Vou pra pista e trago o carro, bicho Tô na casa, tu tá pronta já pra se jogar Que perversa Tô no baile junto com os amigos Teu fetiche é saber que nós vai te bancar E de peça Vou pra pista e trago o carro, bicho Tô na casa, tu tá pronta já pra se jogar Que perversa Tô no baile junto com os amigos Teu fetiche é saber que nós vai te bancar E o fetiche dela é dinheiro, nós tem de montão Fazendo festa com as partes só pra madurar É que a quadrilha tá formada, time de emoção Essa é a tropa, não há anca que vai te bancar Proibindo o celular pra não cair na net Você tá ligado que é a tropa do set set Cavalona, menina grandona que ficou de salha quando vê os moleque Passa com aquela naveira, pa chave e abre o tédio solar Puta safada, quer ser minha rameira, mas quando era bode cê não tava lá Passa com aquela naveira, pa chave e abre o tédio solar Puta safada, quer ser minha rameira, mas quando era bode cê não tava lá Vou pra pista e trago o carro, bicho, tô na casa Tô tá pronta já pra se jogar Que perversa Tô no baile junto com os amigos Teu fetiche é saber que nós vai te bancar Passa em tocar na tal da CB1000 Se me ver passando elas posa e faz piscio Sei que na favela o comentário é o pai Mas pega gostoso e cai na boca das demais Queridinho delas, macha nas bebelas Dance e faz disputa pra poder sarrar na peça Se apega, cancela, os vêm na sua fogueta Hoje essas bandidas conhecem o queixê de quebra Fica mais fácil se tiver de morto Eu já sei seu foco Você quer montar Sem mimimi negócio Só negócio Se não podia eu posso Só vai montar se dá Passa em tocar na tal da CB1000 Se me ver passando elas posa e faz piscio Sei que na favela o comentário é o pai Mas pega gostoso e cai na boca das demais Queridinho delas, macha nas bebelas Dance e faz disputa pra poder sarrar na peça Se apega, cancela, os vêm na sua fogueta Hoje essas bandidas conhecem o queixê de quebra Se de 160 eles não pegavam Imaginamos estrada Acelerando sem cap, sem placa, sentido quebrada Bale do porquinho estrala Maravate, tô na bala E na ruinha, como de costume, tem várias cavalas Várias, várias, quer montar no foguetão Mulher, te dou condição Congelei meu coração Fogueto e vazar Sem afeto, sem compaixão Tocar senha no bailão de foguetão Nós em passar Passa em tocar na tal da CB1000 Se me ver passando elas posa e faz piscio Sei que na favela o comentário é o pai Nós pega gostoso e cai na boca das demais Queridinho delas, marcha nas bebelas Dança e faz disputa pra poder sarrar na peça Se apega, cancela, os vêm na sua fogueta Hoje essas bandidas conhecem o queixê de quebra Olha os moleque inteligente Planta semente na mente Todo dia correria Fluente O pingente gigante na corrente Mostra que nós tá mais pra frente Quem diria que usaria ouro nos dentes Um dia de sol tranquilo De favela com os amigos Jogo do timão Já sabe quem vai ganhar Nós é o certo positivo Humildade é abelido Nós entra e sai Respeito e qualquer lugar Nós é favela Eu vi no fundo do fosso Andava com o prego na chinela Mesmo com o Nike dos Nova Andando nos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Olha como só nasce bonito Energias boas pra não submeter A fazer esse dia propício Ser melhor que ontem Deixar acontecer Sufa vela Eu sou a isso Quando houver pouca esperança Quero ver geral feliz Quero o sorriso das crianças É no funk, no trap, no rap, no samba É o escape da comunidade Futebol no skate Não falta esperança E ganhar muito mais vontade Já perdi um amigo na boca Comigo correndo Dos pula que invadê Hoje graças a Deus Já não mexo com isso Causa da criminalidade Só vou dialogar com o povo Que sofre lá na favelinha Tô pronto pra ganhar Perder a opção Que não é nosso e obita Originalidade Carrego no peito Soltando meu irmão Sem render pra comete Erra nada presente No seguinte da vida Nós é favela Tô ouvindo o fundo do fosso Andando a coprego na chinela Mesmo com o Nike Dos novos Andando nos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Hoje mesmo com o plato Dentro do meu bolso Nós manda pagando de novo Passa pra tia Vai rir Se for parasita Não tenta que vai tomar couro Sou da onde a tia acorda cedo Pra passar aquele café preto Sou da quebra Que se os bota pega Vai nessa de galo E vai subir mais cedo A madeleite já foi a suíte Com vários irmãos Que nós juntos morava E as caneca era pra tomar banho Quando o chuveiro O B.O. não segurava Se for da quem fala Minhas contas não paga E quer dar opinião Do que eu vou fumar Um gole na água E um trago na brasa Que eu vou passar o pé Pra não passar Maveri que era o sonho Que eu tive Sem um conto no bolso Eu saí e fui na bala E apesar de tudo que aprendi Vi que nada vale mais Do que o que tá em casa Picanha ou toada Coca-Cola ou água O que é necessário É valorizar Favela é minha casa Mas se eu pudesse Mas se eu pudesse Ninguém mais Fazer o que ela não se apega É desde antes É desde antes Eu vim de lá Você também sabe como é por lá Um barraco de madeira Se transformar no ar Não adianta eu vim com o poema frásico Se na quebrada faltar cesta básica E saneamento básico Tô no topo e vim de baixo Eles perguntam qual topo eu tô Tô no topo da minha favela Com a vista mais privilegiada pra compor Fardado quer ser chamado de senhor Mas perguntam no que ele se formou A tinta pra caneta Essa nós usou do sangue inocente Que cês derrubou Ódio, olha os bicos se morder Tá cheio de ódio De ver como que nós tá Tão em outro patamar, né? Eu sou da ponte pra casa Tem que saber sair também chega É, nós remou contra a maré Salve Paulinho Nós é favela Eu vim do fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo que o Nike dos Novo Andava com prego na chinela Mesmo que o Nike dos Novo Andava com prego na chinela Ouvindo tomar a pé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Quatro homens ainda não identificados Sequestraram um ministro Alvo de investigações Por suposto desvio de milhões de reais Destinados a merenda escolar do Ouvindo tomar a mavela Se vê ela se molha Tá com macha na noite Coração vai junto com o gelo no copo Já fala onde é hoje Cê sabe que motão é nosso protocolo Nós imbecai na pista Nós pela quebrada E na pista cê sabe que os mena de chave Localiza os peça nessas carenada Fica aí na favela 1x0 pros tralha 1x0 pros tralha 1x0 pros tralha 1x0 pros tralha Só de vê ela se molha Tá com macha na noite Coração vai junto com o gelo no copo Já fala onde é hoje Cê sabe que motão é nosso protocolo Nós imbecai na pista Nós pela quebrada E na pista cê sabe que os mena de chave Localiza os peça nessas carenada Fica aí na favela 1x0 pros tralha E aí Rony, te love funk Ruma e do trago Júpia não, tá bom? DJ DJ eu sou você E eu como De cantoneira, gastando a beira Pra destilar o isqui no gelo Se for solteira, gola na treta Que hoje vai tá com os maloqueiro Nós já deixamos o tabuleiro montado E bolamos o plano Festa com as partes fim de ano De tanto Colombela me chama de Colombiano Brisa que as mina tá gostando Festa de maloqueiro é proibido Moia do Colas é prova só Pagode marola que rola E as caça niquem tocado Porque a mostra moia Moia, moia Que o barato é louco O processo é lento E o juiz é nóia Não precisa cê sábio Pra saber que o mundo roda Mas tem uns quadrado dentro de óbito Que acha que pra crescer tem que tirar os maloca Falar pra mim Onde cê aprendeu e saí Que com certeza não foi do lugar da onde eu vim Lá bequeira atrasa lá de Zé Povin Não pó colar pra todos é madeiro fim Fafarrão E Zé Povin Meu nome virou chiclete Fala, fala Mande mim Invejoso Pé de breque Brau, brau, brau Rololô A placa raspou Quem viu se admirou Recalcado Vigorou Brau, brau, brau Rololô A placa raspou Quem viu se admirou Recalcado Vigorou Rololô 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 França Rololô Pé de breque Rololô 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 Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah